Vamos lá, reencontrar o Shura, dar um super tapa na orelha dele, apesar que o Shura é do bem. Shura é do bem, Shura é do bem. Todo mundo ressuscitado do submundo, vai lá. É, velho, manda logo, manda logo, manda logo. Saga Kams e Shura, vambora. Os caras, velho, os caras comunicam pelo olho. Pelos oitavos, mionésimos sentidos. Eles fazem pacto pelo bem, da, da, da... Não, eu vou jogar com o Shura, vambora de novo, velho. Eu não quero jogar com o Mui, mas não. Ah, eu quero jogar com o outro. Ah, eu quero jogar com o Miki. Então vamos, velho. Foda-se. Não, vai todo mundo pra casa do chapéu, velho. Eu tô puto já. Vem cá, ô... Skalibu de merda. Até o Skalibu é melhor que eu, velho. Ele dá golpe pra caramba. Eu só dou esses golpes de lér-lér de mão aberta aqui. Eu não quero golpes de mão aberta, não. Esses golpes de mão aberta aqui é mó lér-lér. Só tapa na orelha. O tapa na orelha é doido? TAPA NA OREI, ó. Vamos lá, vamos terminar com os rápidos. Extinção Estalar. Vamos, 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 vamos. Levanta aí. Tapa na orelha direto. TAPA NA OREI, é isso mesmo. Ah, é. É isso mesmo. Beijo, diabo. Vem. Aí. Ó, se pegar no canto dá pra mim andar, hein. Bom. TAPA NA OREI, ó. Opa. Ah, é. Aê, aê, aê. Vete na beira. TAPA NA OREI. Vete na beira. Vete na beira. O que é isso? 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 Não acredito numa coisa dessa. Você me enrolou para me dar uma porrada. Então, morre. Vai para o 5º dos infernos de gramada. Olha que cara safado. Você me enrolou 3 vezes. Hummm... Ah não... Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Vamos fazer isso. Aqui... Não se engana! Vamos embora! Quer meu Camus? Você está forte pra caramba, você está detonando todo mundo! Então vamos lá Camus! Então tá bom! Você gosta do Camus, né? Por isso que o medidor de recuperação diminuiu! Nada nada! Rolou uma treta aí! Eu não tenho nada! Você está na República do Zodíaco! Não, não, não! Começa não! Vai esfriar a casa da sua avó! Vem cá, deixa eu te arremessar! Deixa eu te arremessar! Isso, pronto! Vem cá, deixa eu arremessar de novo! Oh, caralho! Vem cá, vem! Vem cá! 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 Van, pancass! Vem cá! Panca! Panca! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Panca! Super TAPANCA Super TAPANCA Caramba Não, não, não Super TAPANCA Super TAPANCA Super TAPANCA Caramba Você sabe isso Aqui Está tudo Descobri É Não itens Super TAPANCA Super TAPANCA Então o seu espírito chora lágrimas de sangue E o seu sangue Descobri Seis, sete, cinco vezes, não? Não, pra mim tinha arremessado. Que isso. Então deixa pra lá. Vambora. Vamos lá. Vem, Osaga. Vem também que eu vou te dar um pau na orelha. Tudo bem, Kamio? Saga? Seis, um homem de Mew. Seis, um homem de Mew. Seis, um homem de Mew. Seis, eu vou te derrubar. Que derrota, rapaz. Tô dando um pau no seu estudo. Como que eu vou te derrubar? Ah, ah, a ideia. Ah, agora ele vai viver chorando. Dentro da capa deles de Cavaleiro Negro. Olha lá. Vambora. Vambora. Saga. Vambora. Vambora. Mew está preso agora. Pronto, eu fico com o meu mestre aqui. Agora vocês vão embora, vai lá. Vambora. Vambora. Se, como quiser. Vambora. Saga. Deixa isso, Mew. Deixa isso. O Chaka vai descer o pau na cara disso lá. Ha. É atracabuloso, filho. Pera aí, quem que é esse aqui? Xion. Não, tem que ir no Saga aqui primeiro. Vamos deixar pro próximo vídeo, né? Até mais. Tchau.